Em algum lugar próximo a você, esteja em qualquer canto do mundo ou do Brasil, nós estamos presentes. Seja com nossas franquias ou com os membros da nossa família. Transformando a vida de pessoas através da compra e venda de imóveis. Carregando quase 50 anos de história. E com uma cultura forte, baseada em crenças e valores inegociáveis. Nós construímos uma família capaz de fazer loucuras. Em prol de conquistar resultados, de maneira saudável e com visão de longo prazo. É por conta desse nosso jeito de viver, subvertendo a forma como o mercado imobiliário trabalha, que criamos um negócio sólido. Focado nas pessoas e facilitado pela tecnologia, profissionalizando o setor imobiliário. Abrindo espaço para que nossos corretores e empreendedores decolem. Se tornando donos do próprio negócio. Criando assim um jogo infinito. E por isso, superamos todas as nossas metas dos últimos cinco anos. Nos tornamos referência nos maiores mercados globais. Crescendo mais que nossos concorrentes. Conquistando prêmios importantes. Até ser eleita como a melhor franquia do Brasil em 2021. Muito prazer. Nós somos a Remax. A evolução do mercado imobiliário. O mercado imobiliário. O mercado imobiliário.